Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novo estar aqui para mais um vídeo com vocês. A pedido de nossos clientes, a pedido de nossos inscritos, resolvemos fazer uma série. A série Conhecendo ou Desvendando os Segredos da Caçadora. Essa série vai ficar em uma playlist para que você possa consultar com frequência a respeito de cada detalhe da caixa. Por exemplo, quero saber a respeito só da válvula caçadora. Ah, eu quero saber só sobre o cano, quero saber só sobre o suspensor, quero saber só sobre o cilindro. Então nós vamos criar uma playlist no qual você pode consultar a qualquer momento a respeito, a fundo daquele produto. Tá, medidas, tudo. Então você vai realmente descobrir como é a caçadora, tá? Então, por favor, fiquem até o final. Pessoal, hoje a gente vai falar a respeito de briche, martelo, mola e ajuste. Pessoal, o primeiro teste que você deve fazer na sua arma, às vezes você está achando que ela está dura para armar, ela é dura para armar mesmo, mas também não é nada possível, tá? Um teste que você deve fazer, inicialmente, é esse daqui, ó. Tá aqui. Você vai levar a arma para o primeiro estágio, vai levar a arma para o segundo estágio. Ela sempre vai fazendo um clique. Primeiro clique, que é o primeiro estágio. Segundo clique, que é o segundo estágio. Bom, trava a arma, está travada aqui. Você vai fazer esse movimento com o briche, ó. O briche tem que correr livre, tá? Livrinho, ó. Está vendo aqui? Se ela estiver dura para fazer esse movimento, você tem que fazer o polimento do cano. Como é feito o polimento do cano? É simples e você pode fazer na sua casa. O que você vai precisar? Uma lixa fina, assim, só um pedaço. Bem fininha. Lixa de ferro, lixa d'água. E vou mostrar para vocês como faz esse polimento. Pessoal, isso aqui é um cano da Nitro X1000, que está há muito tempo guardado. Pode ver que ele está todo enferrujado, sem condição de colocar. Baixa um banquinho. Coloca o pé em cima. Pega a lixa. Ó. Ó. Faz um polimento. Gira o cano. Ó. Está enferrujado, não está mais enferrujado, tá? Está lisinho. Bom, destrava a arma. Está destravada. Segura o briche. Ok. Vamos substituir o cano aqui. Está aqui o cano da Nitro X. Já fiz o polimento. Vamos fazer o mesmo teste que a gente fez anteriormente. Pegou aqui. Arma destravada. Primeiro estágio. Segundo estágio. Ok. Trava a arma. Ó. Ela está um pouquinho dura ainda, tá? Ó. Está dura ainda porque precisa de mais um polimento, tá bom? Então, você continua polindo até ela ficar livrinha. Ó. Ela não pode enroscar assim. Ela está dando uns enroscos, tá vendo? Ó. Ela tem que ficar lisinha, tá? Sem graxa, sem óleo, sem nada. Ela tem que ficar correndo livre, ó. Agora parece que não melhorou, né? Ó. Livre. Tá? Mas tem que fazer um polimento bem perfeitinho para ela correr livrinho. Destravei. Ok. O cano, nós já fizemos o polimento do cano. Agora vamos falar a respeito da mola e do martelo, tá? Vou colocar aqui. Isso aqui é o nosso novo martelo, tá? Um martelo totalmente em as carbonas. Vou colocar ele aqui. Esse aqui é um martelo já bem usado. Vou mostrar aqui para vocês um martelo novo. Bem aqui, ó. Bom. Esse aqui é um cano de 5.4. Esse aqui é um cano de 5.5, tá? Muitas vezes, no cano 5.4, você às vezes pode ter uma dificuldade de colocar chumbo aqui, porque ele é bem estreitinho. Simplesmente, você vai pegar uma chave Philips igual a essa, que não vai entrar, ó. Vai fazer um pequeno funil aqui, ó. Vai girando assim, ó. Só para você tirar a rebarba, fazer um pequeno funil para o chumbo entrar certinho. Você já fez o polimento do cano com a lixa bem fina para o bicho correr, beleza, que está correndo legal. Você já fez o ajuste aqui de tirar a rebarba para o chumbo entrar certinho. Gente, esse aqui é um chumbo de 25 grans. Olha como ele entra certinho agora, ó. Ó. Só vai ficar a saia para fora, tá vendo? Olha que perfeição que ficou. Entrou certinho, tá? Você vai vir aqui, ó. Só ficou a saia para fora, tá vendo? Vedando, dando certo, né? Então, esse é um outro detalhe que vocês têm que prestar bastante atenção. Vou falar do sistema da ponteira nova. Vocês estão vendo que isso aqui é uma ponteira para a handguard, mas é igual a todas. Por exemplo, essa aqui é a ponteira do supressor sobre cano. E essa aqui é a ponteira de handguard. Vocês vão ver que é o mesmo desenho, o mesmo desenvolvimento, não tem problema algum. Detalhe. Se você deixar ela muito para trás aqui o ajuste de potência, vai vir a mola aqui e vai vir o martelo, tá bom? Se deixar muito para trás, a mola vai pegar aqui muito na rosca. E às vezes essa própria rosca segura a mola. Segura a mola. Então, na hora que você efetua o disparo, ela começa a ganhar velocidade e aí essa rebarba segura a mola, tá? Você pode fazer o seguinte detalhe. Vou pegar uma lixa, pode pegar uma lima e tira um pouquinho assim, ó. Só para tirar a rebarba, de leve, tá? Aqui eu já coloquei até uma fita isolante para eu saber que essa aqui é a mínima, tá? Essa aqui é a mínima, ó. Olha lá, um dedinho aparecendo. Não adianta você colocar aqui atrás, porque essa quantidade de rosca aqui para trás foi desenvolvida para colocar uma mola mais longa, uma mola mais forte para você usar em calibres maiores, tipo 7,62, 9 milímetros, tá? Então, quando você quiser mais potência em uma arma de um calibre maior, então a gente deixou mais rosca aqui, para que a gente possa colocar uma mola mais comprida e colocar um martelo também mais comprido, tá? Colocar um martelo mais pesado. Então, já foi pensado nisso. Eu vou tirar aqui. Essa aqui eu só coloquei para fazer a marcação. Existe essa arruela de peso extra. Então, se eu quiser aumentar, o que eu faço? Coloquei aqui, ó. Soltei aqui. Posso colocar uma mola maior, se eu quiser. E posso colocar uma arruela maior aqui. Ou posso colocar até duas arruelas aqui. Tá vendo? Isso aqui parece que não vai dar alinhamento aqui na coisa, mas a hora que eu colocar aqui dentro do frame, ele vai manter o alinhamento, tá? Vai manter o alinhamento. Então, vamos tentar colocar aqui. Isso aqui é um peso extra de, se eu não me engano, de 20 gramas. Então, o martelo pula para 160, 155 gramas. Já coloquei a arruela lá. Eu aumentei o peso do martelo e aumentei o segundo estágio. Então, o segundo estágio ficou com uma força muito, muito grande, tá? Vocês viram o aburdoado? Tá ok. Então, quando vocês recebem a arruela, vocês vão receber um martelo original dessa maneira aqui. Por isso, que a gente desenvolveu ele todo em aço. Para você colocar peso extra. Se você quiser amortecer um pouco, você também pode colocar um policetal igual a esse aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é plástico. Você vai ajustar o percurso da mola, mas esse próprio policetal aqui, ele vai dar uma amortecida na batida lá, tá? Então, vai ficar uma batida mais suave, vamos dizer assim. Então, você pode usar tanto peso de ferro ou pode usar um peso assim que não é peso, é só para amortecer. Mais um detalhe. Quando a gente desenvolveu esse produto aqui, esse martelo, e a gente resolveu fazer todo em aço, sempre tem uns motivos. O motivo, o primeiro foi esse. O segundo motivo, que nossos primeiros martelos, eles eram utilizados com policetal, assim. Era utilizado com policetal. Mas tinha um inconveniente que toda vez que às vezes você ia tirar o martelo, ele cairia no chão e quebrava. Pá! Batia essa ponta, quebrava-se o policetal. E o policetal daqui de trás, não serve aqui na frente. Então, tem que ir lá se incomodar em comprar um outro policetal para colocar aqui, tararata, é uma outra inconveniente. Então, resolvemos fazer todo em ferro assim. Só que quando você faz em ferro assim, você faz bem justo para ele correr bem justinho aqui dentro. O que acontece? Quando você coloca um martelo desse que ele não tem folga, ele é muito difícil, muito duro para armar, mas existe uma maneira de você amaciar ele para ficar mais fácil de armar e também para ficar mais fácil para disparar, tá? Então, está aqui. No primeiro estágio, o gatilho vai pegar aqui e no segundo estágio vai pegar aqui. Se você colocar um peso, ele também vai pegar um peso aqui. Vai ficar enroscado nesse peso aqui, tá? Os frames, eles são de alumínio. Quando você começa a efetuar disparos, ele começa a tirar uma rugosidade que tem aqui dentro. Se você passar o dedo, você vai sentir as rugosidades, tá? Então, ele vai começar a comer o alumínio ali dentro e vai soltar uns pequenos cavacos. Não precisa ficar preocupado, é normal soltar esses cavacos. Vai parar, tá? Ele vai parar de soltar esses cavacos. Quando ele começar a parar de soltar esses cavacos, ele vai fazer um polimento no martelo para deixar o gatilho mais suave e pode deixar o gatilho mais sensível. A caçadora, ela não é feita para fazer polimento de gatilho. Ele é feito para fazer polimento de martelo. Esse martelo já deve ter uns dois mil tiros. Esse aqui é um martelo praticamente novo, pouco usado. Tá vendo aqui? De acordo que ele vai correndo dentro do frame, ele vai marcando, vai tirando o tratamento dele. E você pode melhorar esse martelo para ele ficar mais fácil para armar e mais sensível ao gatilho. Para ficar mais fácil para armar, para ela não ficar tão dura para armar no segundo estágio, você pode vir com a lima e tirar esse canto vivo aqui do lado de dentro. Nessa parte aqui. Você retira esse canto vivo. Eu retirei esse daqui. Ela fica bem mais fácil para armar no segundo estágio. Muito mais fácil. E para você fazer um alívio de gatilho no primeiro estágio, para o primeiro estágio ficar bem bacana, esse aqui eu também fiz. Você vai fazer a mesma coisa só que de leve. Ó. Ó. Você vai tirando de pouquinho em pouquinho. Ó. Você vai tirando de pouquinho em pouquinho, coloca lá e testa. Passa o dedo assim e vê se está cortando o dedo. Se não ficou nenhuma rebarba. e aqui pessoal você pode também dar uma uma desbastadinha também, ó. Aqui é o segundo estágio. Também você pode fazer mas aqui você faz mais de leve, tá? Aqui é bem levinho, ó. Não precisa ficar tão... Ó. Só para tirar a quina viva, ó. Tirei a quina viva aqui. Está sem quina viva, está sem quina viva. Agora vou colocar uma potência bruta mesmo, ó. Vou jogar aqui para frente. Tampei aqui. Já está a roela de peso lá. Ó. Esse é um dos ajustes que você pode fazer para calibres maiores, tá bom? A roela de peso extra está ali. Então está aí, pessoal, os ajustes que vocês podem fazer na caçadura mais ou na caçadura tradicional como vocês desejarem, tá bom? Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Música 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 Música